Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay quem fala com vocês é o Padão e vamos para a notícia. Galera Minecraft, todo mundo ama Minecraft e durante a Minecraft Live houveram muitas novidades, galera, muitas novidades mesmo e foi anunciada uma grande atualização para Minecraft que irá se chamar Caves and Cliffs, quer dizer, cavernas e penhascos, né? O objetivo da Mojang é criar uma experiência mais viva para o subterrâneo do Minecraft e também vai trazer lagos melhores, túneis, cachoeiras, ela vai deixar sim a exploração das cavernas mais únicas. Existe aqui um trailer, vamos ver aqui o trailer oficial dessa nova atualização que não tem previsão ainda, mas vai ser 2021, mas vamos ver o trailer primeiro, vamos ver. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.